Portela A palavra tem que pôr, como devoção, em nosso coração A terra, meu carinho, a suprida é coração A palavra tem que pôr, como devoção, em nosso coração Din, 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 era assim que a vovó Bichinha chamava, menino bom na sua língua nacional Menino bom que se tornou em português A roceira dá, ó Senhor, bichinha dá, ó sacanão E a canção bonita é como a flor, sem pelo público de ele E ele, que era um poema de termo de paz Fez um buquê que não se esquece mais De rosas musicais E ele, que era um poema de termo de paz Fez um buquê que não se esquece mais De rosas musicais Abrei Portela Abrei Portela Abrei Portela Por que seguir em seu atalho Que é o caso de coração Que a gente faz, que na rua tem que andar Portela Teu carinho, a suprida é oração Pra falar no tempo, como devoção, em nosso coração Portela Portela Teu carinho, a suprida é oração A falar no tempo, como devoção, em nosso coração Sem mim, sem mim, sem mim Era assim que a vovó Deixinha chamava E ele, que era um poema de termo de paz Fez um buquê que não se esquece mais De rosas musicais De rosas musicais E ele, que era um poema de termo de paz Fez um buquê que não se esquece mais De rosas musicais Abrei Portela Abrei Portela Por que seguir em seu atalho Que é o caso de coração Que a gente faz, que na rua tem que andar